Então vamos para o que interessa, vamos para as notícias, as notícias principais sobre o mundo dos videogames que aconteceram na última semana. Você sabe que aqui a gente só fala coisa muito importante, coisa que vai fazer diferença para a sua vida e que vai deixar você ser muito mais informado, ser muito mais ligado. Inclusive, cara, eu acho que essa notícia pode ser... tipo, a galera que está estudando para vestibular, tem que ficar ligado nas suas notícias, cara. É, em conhecimentos gerais, pode ter certeza que pelo menos uma notícia de uma matéria de videogame, uma questão de videogame vai cair, né? Uma ou várias, né? Ah, vai. Várias. Vai esperar. Vai esperar. Em conhecimentos gerais sobre o Game Over. Boas novas velhas notícias para donos de um PS Vita. Se a frase pareceu confusa, se liga aí. Para tentar melhorar as vendas do portátil no Japão e no resto do mundo, a Sony acaba de anunciar a publicação de mais de 100 títulos da sua coleção PS1 Classics. São jogos famosos por sua qualidade e número de vendas durante a era do PlayStation 1. E se você esperava por curtir Metal Gear Solid, Final Fantasy VII e alguns Resident Evil dentro do ônibus em um videogame de última geração que custa quase mil reais, o seu sonho acaba de ser finalmente realizado. Se você joga videogames, você já usou ou conhece alguém que usa games pirata. Sabe como que eu sei disso? Porque a Ubisoft é um CEO que já chegou a passar por taxas tão altas quanto 95% do volume de seus jogos em versões piratas. E se 95% dos seus amigos jogarem no PC, alguns deles já podem colocar o tapa-olho e a perna de pau. E ao invés de repensar as suas políticas de distribuição, a empresa vai tacar em outra frente, oferecendo uma série de novos títulos através do modelo de distribuição free-to-play. Jogos gratuitos que oferecem opções pagas para quem quiser melhorar a experiência. Entre os nomes anunciados estão Heroes of Myth and Magic Online, Shoot Mania Storm e Ghost Recon Online. Não dá nem para saber se essa notícia vai ser interessante para a gente aqui no Brasil, mas quanto mais pessoas souberem, mais podemos cobrar. A Microsoft abaixou o preço oficial do Kinect nos Estados Unidos de 150 dólares para 110 Obamas. Agora façam as contas com a gente. 150 dólares nos Estados Unidos, 600 reais no Brasil. 110 dólares nos Estados Unidos, é, 600 reais no Brasil. Agora os interessados em adquirir o sensor de movimento da empresa, precisam torcer para alguém aqui no Brasil fazer umas continhas. E após 24 anos de publicação, a famosa revista americana Nintendo Power irá encerrar as atividades. Famoso por ter sido a principal fonte de informação dos jovens americanos durante a era NES, e continuou trazendo conteúdo de ótima qualidade sobre a gigante japonesa ao longo de duas décadas. A revista era financiada pela própria empresa, tendo sido uma publicação interna de 88 até 2007, quando o contrato com a Future Publishing licenciou a marca para Future, mantendo a revista como oficial. Agora em 2012, a grande N resolveu não renovar o contrato, acamando como uma das mais longas publicações de videogames no mundo todo. Já no Brasil, a versão correspondente, Nintendo World, vai continuar funcionando normalmente, segundo nos informou um de seus colaboradores, Pedro Cirna. Uma psicóloga brasileira que mora nos Estados Unidos iniciou uma petição para que a EA incluísse futebol feminino dentro da série da FIFA. E a tensão sobre o caso cresceu bastante a ponto de o próprio responsável pela franquia, David Rutter, responder que sim, essa opção deve surgir em algum ponto no futuro. Segundo Rutter, essa pergunta surge em eventos de videogames todos os anos, e que a ideia sempre corre pela equipe de desenvolvimento. Até o momento, os principais motivos para a não implementação de uma liga feminina, ou até mesmo a criação de um jogo alternativo, são a falta de análise de marketing, custos de licenciamento e a falta de tempo hábil da equipe em atacar a questão de maneira séria, no nível que a franquia FIFA e fãs de futebol merecem. Resumindo então, meninas e meninos, você ainda vai poder jogar com a seleção brasileira de futebol feminino no seu videogame. A EA só não sabe quando. E outro triste encerramento da semana foi anunciado pela Sony. O seu estúdio Sony Liverpool vai fechar as portas e colocar a sala para alugar. Possivelmente para um salão de beleza, cabeleireiro, boteco, essas coisas. Empresas de videogame, assim como qualquer outra área de entretenimento, vêm e vão transferindo seus profissionais para diferentes locais, mas um dos pontos curiosos dessa história é que, antes de 2001, esse escritório, na verdade, era batizado de Psygnosis. Comprado pela Sony em 1993 e completando 28 anos na indústria, sendo uma das empresas mais antigas na área de desenvolvimento. Foram dezenas e dezenas de títulos durante as duas gestões da empresa, tendo trabalhado em franquias como Fórmula 1, Wipeout, Destruction Derby, Toy Story e muitas, muitas outras. E os inscritos estão crescendo, quase chegando a 5 mil. Se por acaso você não sabe o que é inscritos, inscritos, o que é... Cara, se você clicar ali em cima, você, ali em cima, naquele quadradinho que está ali, você fica sabendo antes de todo mundo quais são as matérias que a gente está colocando aqui no YouTube, você vai ter tudo em primeira mão, vai saber as novidades. Eu espero também aqui em cima, eu tenho um negocinho escrito, inscreva-se aqui em cima, e você vai ficar ligado, você vai ficar por dentro de tudo mesmo, cara. E agora tem o seguinte, velho. Se você não clicar, você vai querer pegar feijão do seu freezer? Droga. Volta, volta. Agora é o seguinte, velho. Se você não clicar, você vai pegar sorvete no freezer e vai ser feijão.